Não há dúvidas de que nos últimos anos a mulher está cada vez mais presente no mercado de trabalho. Ganhar seu próprio dinheiro, ser independente e ainda ter sua competência reconhecida é motivo de orgulho para todas. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que vive... Valdênia trabalha como frentista, profissão antes exclusiva para homens. Vou cedo, levanto para me enxergar cedo, meu serviço, para me chamar atenção e faço minhas coisas certas. E em casa também, minhas coisas, tudo que eu faço, eu faço direito. Hoje o perfil das mulheres é muito diferente daquele do começo do século. Além de trabalhar, ela acumula as tarefas tradicionais, ser mãe, esposa e dona de casa. Maria de Lourdes tem 56 anos, criou 12 filhos com muita dificuldade e mesmo aposentada, ainda trabalha. Já criei meus filhos, meus 12 filhos com ela aí, e aí eu estou levando a vida devagar, ajudando meus filhos. Hoje eu me sinto bem, já tenho o meu dinheiro, já tenho a minha casa. A isenção da mulher no mercado do trabalho vem sendo acompanhada por elevado grau de discriminação, mas muito já foi conquistado. Hoje em dia está mais do que provado que as mulheres são perfeitamente capazes de cuidar de si e de conquistar aquilo que desejam. A mulher brasileira, ela sempre dá aquele jeitinho de sempre estar bonita, de sempre procurar estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Sempre buscando alguma coisa para o futuro. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.